Olá, hoje é dia de nós falar no sobre a nossa Universidade Fevale. Meu convidado de hoje, natural de Canoas, filho do seu João e da Dona Eulália, graduado em História, mestre doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Marido da Cláudia, exerceu a função de Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2014. É professor titular da Universidade Fevale, onde atua no corpo permanente do Programa de Prós-Graduação de Processos e Manifestações Culturais, sendo pesquisador do Grupo de Cultura e Memória da Comunidade da mesma Universidade. Pai da Laura e da Sofia, também integra o Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Inovação e Competitividade da Universidade de Caxias do Sul. Foi pró-reitor de Inovação na Universidade Fevale, responsável pela Fevale Tech Park e pela incubadora tecnológica da Fevale. Atualmente é reitor da nossa Universidade Fevale. Hoje teremos uma conversa de peso com Kleber Cristiano Prodanoff. Senhor reitor, Kleber Prodanoff, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Sempre à disposição de vocês para a gente bater um papo legal. Sempre não, né, professor? Porque a gente tem dificuldade. Estava lá nosso secretário estadual de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, disse que vamos tentar conciliar essa agenda aqui, mas sempre muito disponível a nossa em sombra de dúvida e sempre muito aberta a nossa comunidade, né? Natural de canoas aí, parar como em Novo Hamburgo, professor. Eu trabalhei lá na década de 80 aqui em Novo Hamburgo, foi a minha primeira experiência como professor. Depois tive... Na INH. Isso. Depois tive 10 anos fora, fazendo o meu mestrado e doutorado em São Paulo e retornei à Fevale aí para um novo desafio desde 1995. Um casamento aí, né? 23, 24 anos. É, quase 24 anos aí na cidade. Aliás, casou aqui também, né? Também, também tem. Dona Cláudia Chêmes, né? Também professora. Também professora de História, exatamente. Apaixonado por História, por que, professor? Olha, muitos motivos. Eu acho que a História nos abre muitas possibilidades, uma visão de mundo bem diferente, a possibilidade de entender o outro, a possibilidade de compreender os processos em que a gente vive, não apenas olhando para trás, mas também olhando para frente. Eu acho que esse é o papel da História, que a gente se apaixona. Porque a gente fala muito lá do que aconteceu, né? Mas é para não repetir os erros lá de trás. Também tem esse detalhe, né? A gente conhecendo o passado, entende melhor para onde vamos. Lá, 20 anos atrás, falava-se do fim da História. Não tem nada disso. É, o fim da História foi até um livro bastante best-seller na década de 80 e 90, mas faz uma análise bem interessante da humanidade, né? Onde a humanidade, ela vem num desenvolvimento, que é um desenvolvimento também bastante complicado do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das sociedades. Então, a história, ela continua, mas a humanidade está a perigo. Tomara que seja uma previsão, assim, né? Que não se concretize de uma forma tão simples assim. Mas a gente enxerga esse nosso movimento atual com muita apreensão, né? O senhor, como um ser que estudou a História, como é que nos posiciona dentro desses dias onde a gente vive conflitos locais, conflitos generalizados, internacionais, mas também a humanidade nunca quis viver tanto, nunca quis viver tão bem. São movimentos que parecem tão contraditórios. Onde é que se encontra tudo isso? O que o senhor enxerga de otimismo ou não para um futuro, professor? A humanidade, ela tem uma trajetória bem interessante nos últimos 10 mil anos, né? Nós vemos aí o surgimento das cidades, agora o advento da tecnologia, principalmente no final do século XX, para o início do século XXI. E a tentativa do homem viver mais e melhor, ela está lá ligada à nossa tradição na caverna. Mas, ao mesmo tempo, as disputas, elas continuam, são disputas territoriais, entre países, entre projetos. Então, o homem continua ainda belicioso na sua forma de atuação. E a história também é pendular. momentos de mais conflitos, momentos de menos conflitos. E a gente vive um momento de transição muito intensa no mundo todo. É só olhar o panorama que a gente vê no Oriente Médio, Estados Unidos, no próprio Brasil. É um momento de transição bastante delicado. A gente tem que entender esses processos e essas transformações. Faz parte do cotidiano ter essas leituras. Não existe bola de cristal, mas existe o entendimento desses movimentos. São os movimentos da humanidade. Não é nem otimista, nem pessimista. É a história criando os seus caminhos e a humanidade também recriando, diferente do que foi no passado. São realismo, então, é isso? Não é mágico esse realismo, mas é um realismo... A vida é como se apresenta, não é apenas como a gente imagina. E o que a gente vê a cada dia é transformações no Estado, transformações no país, transformações internacionais. Uns querem construir muros, outros querem construir pontes e a vida segue dessa forma. Enquanto a gente fala em construir um monte de pontes, tem gente querendo levantar muros. Exatamente. Tem gente louca para derrubar a cerca. Como o senhor enxerga isso a partir do prisma de ter passado por essa experiência na ciência, inovação e desenvolvimento tecnológico no nosso governo do Estado? Evidentemente, o senhor já tinha uma visão global muito ampla. E também muito próxima de alguns lugares que têm experiências muito bem desenvolvidas em inovação, em pesquisa, em desenvolvimento regional, porque também passam esses centros de desenvolvimento regional sempre pela inovação em pesquisa e pela união desses núcleos. Conseguiu desenvolver, é satisfatório essa passagem? Como é que o senhor avalia esse seu momento? Bom, Rodrigo, eu tenho uma trajetória há mais de 30 anos na área da educação. E sempre algumas coisas me cativaram. Embora tenha formação em história, sempre me preocupou muito essa questão do desenvolvimento da humanidade, as novas tecnologias, o uso dessas tecnologias. Isso sempre teve muito ligado à minha atividade profissional. Quando eu voltei para Novo Hamburgo, eu tive a oportunidade de fazer alguns movimentos que foram muito importantes. Eu fui o primeiro diretor da clínica que nós criamos na Fervale na década de 90, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas. Então, eu pude trabalhar na criação de vários cursos de engenharia, outros cursos de tecnologia. Logo em seguida, criamos a incubadora tecnológica, o parque tecnológico, esse movimento todo regional e nacional de criação de parques tecnológicos, ambientes de inovação. Participei na Gênesis, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Isso acabou me criando condições para que eu fosse convidado pelo governador e também por algumas forças da comunidade, a própria prefeitura, a FIEGS, o Comung, que é o consórcio das universidades comunitárias. E eu estive lá quatro anos no governo do estado. Isso, a participação de um governo, ela te possibilita o contato com outras esferas de relacionamento, com empresas, com o governo federal, com o governo internacional. E ali a gente conseguiu realizar um trabalho bem interessante. Hoje o Rio Grande do Sul é um estado que tem talvez o maior número de parques tecnológicos ligados a universidades no Brasil. Então a gente conseguiu ao longo de quatro anos mobilizar um investimento de meio bilhão de reais, basicamente captando no governo federal e aplicando no estado. Então isso criou uma rede de universidades e de parques tecnológicos. Nós temos hoje aí vários parques. O próprio Tecnocinos, na Unicinos, o Tecnopuc, o Fevalho Tecparc, no interior do estado também várias experiências que foram disseminadas, foram apoiadas e criaram uma espécie de uma grande malha de ciência, tecnologia, bons ambientes de inovação, eu diria, dos melhores do Brasil. Agora, cabe a gente fazer com que esses ambientes de inovação trabalhem para a sociedade, que a gente possa criar PIB, criar receita, criar emprego a partir deles, que é uma grande tentativa e é o que a gente também procura aplicar aqui na universidade. Em resumo, acho que essa trajetória pessoal e profissional elas ajudam aí no desenvolvimento das atividades que a gente tem hoje, que é na reitoria da Universidade Fevalho, que esse ano vai completar 50 anos e que a gente tem o prazer, então, de fazer a gestão desse processo educacional da universidade. A gente imagina que não existe uma solução para o nosso país, professor, que não passe por aí, exatamente. Eu não consigo ver nada que não passe pela educação, pela ciência e tecnologia. Eu acho que isso aí, se a gente olha o panorama histórico de qualquer sociedade, nós temos uma ligação muito forte com a Finlândia e a gente aprendeu algumas coisas com os finlandeses. Que é reconhecido como a melhor educação do mundo. Exatamente. O número um do mundo. Exatamente. E os finlandeses não têm tantos recursos naturais quanto a gente. Pelo contrário, tem um inverno rigoroso que ocupa grande parte e para quem tinha na resina de madeira e na madeira a sua fonte de riqueza. Hoje, é um país que trabalha fortemente com tecnologia, fortemente com formação, fortemente com educação. A gente vê um país que não tem as mesmas condições ambientais e potenciais como a nossa a desenvolver. Então, a gente tem que aprender um pouco com esses países e nós somos ricos do ponto de vista da sociedade e da nossa natureza. É aprender a conviver com isso e transformar isso em melhoria para a sociedade. Amém. Amém. A gente olha para isso e fica muito aflito, evidentemente. Como é que está o nosso Hub One? Exatamente dentro desse contexto de inovação, a gente viu primeiro um prédio lindíssimo, acomodações maravilhosas e muita gente fervilhando a mente ali, professor. Olha, o Hub One é uma experiência maravilhosa. Eu acho que a comunidade de Novo Hamburgo, do Vale do Cínio está de parabéns por ter um equipamento como esse. Ele não é um prédio, ele é um conceito. Então, as coisas pensadas desde o conceito. Por que um prédio grafitado? Um prédio grafitado é um prédio que diz o seguinte, aqui dentro a gente valoriza a inovação, a criatividade. Aqui dentro a gente valoriza as experiências que todo mundo pode trazer e fazer elas crescerem. E dentro desse prédio é um lugar de convivência, um lugar onde as empresas não competem, elas cooperam. Onde as empresas cooperam com a universidade, onde as empresas desenvolvem, onde os alunos podem ter experiências até de criação de empresa. Então, um mundo onde as oportunidades acontecem a cada dia. Então, possibilitar esses jovens, e alguns até não são tão jovens que estão lá dentro do Hub, de criar o seu negócio, desenvolver os seus produtos, ter conexão nacional e internacional. Está em um ambiente que é um ambiente conectado, que funciona 365 dias, 24 horas por dia. Então, é uma nova visão, é um novo conceito. E eu acho que isso traz uma boa oportunidade para as pessoas repensarem, inclusive, a sua atividade profissional. Hoje, a universidade, um curso técnico, não necessariamente ela vai produzir um emprego, mas ela pode produzir uma oportunidade. Emprego é diferente de oportunidade. Os empregos, infelizmente, estão raros, estão sumidos. Mas as oportunidades, às vezes, se dão através do emprego, mas não necessariamente através desse emprego. E o Hub cria essa condição. A universidade vem preparando cada vez mais os nossos alunos para serem empreendedores. Uma mudança de paradigma que nós tínhamos até pouco tempo atrás, preparava para ser um bom profissional, para ser um bom empregado, como o senhor acabou de descrever. Mas a realidade do mundo, inequitivamente, é essa. A gente está vivendo um momento de profunda transformação. E essa questão do empreendedorismo, não necessariamente as pessoas terão seu próprio negócio, serão donas do seu próprio negócio, mas elas poderão levar esse espírito do empreendedor para dentro das empresas e das organizações onde elas atuam. Então, quem tem um espírito mais empreendedor, vai pensar, todo dia, a gente imagina, o que eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer diferente? São valores muito grandes no profissional. Então, é isso que a gente tenta incutir. E essas são as parcerias que a gente busca no Brasil e fora. E o Hub está nesse conceito. Eu não tenho uma formação tecnológica. Eu consigo ser empreendedor. Eu não faço um curso de administração, mas eu posso ser empreendedor. Eu vou fazer um curso de pedagogia? Eu vou fazer um curso de história? Como eu posso ser um historiador e ser empreendedor? Então, é um grande desafio para a universidade também encontrar essas respostas e trabalhar com jovens nesse caminho. O senhor falou antes de que provavelmente não existe uma saída para o nosso país, para a nossa humanidade, de maneira geral, se não for pela educação, pela ciência, pela tecnologia, por esse conhecimento todo. Mas a gente está tendo dificuldade de enxergar como realizar isso. Cada vez a gente viveu dias de maior acesso à universidade, de uma universalização maior, mas a gente deu uma involuída aí. As custas de ajustes fiscais. Isso me incomoda demais, professor. E a gente parece que enxerga, nas universidades brasileiras como um todo, uma falta de acesso à universidade. Tantos anos de evolução, lá desde o governo Fernando Henrique, enfim. Como é que a nossa Universidade Fevali está lidando com isso? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, com o reitor Kleber Prodanoff. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o reitor da nossa Universidade Fevali, professor Kleber Prodanoff. O professor lhe provocava, antes de nós irmos para o intervalo, a partir de uma provocação que o senhor nos faz. Não existe uma solução para o nosso país que não passe pela educação. E a gente viu isso de países devastados por guerras, por grandes misérias, que reencontraram o seu rumo, ou que encontraram em algum momento o seu rumo, Coreia, do Sul. A gente fala da China, do desenvolvimento tecnológico dos países europeus, que têm muitos poucos recursos naturais. O senhor falava sobre isso em relação à Finlândia, que hoje é uma referência mundial, número um em educação. No nosso país, o que a gente enxerga é, com as mudanças que vêm sendo provocadas, desde uma universalização maior de acesso à educação básica, a chegada mais cedo na escola, a busca de qualificação desse espaço escolar, tanto de aparelhos quanto de instrumentos, a gente vê um acesso maior às universidades, e um aumento na oferta de cursos, de graduação, de pós, de especialização. O que a gente está enxergando nos últimos anos é um movimento inverso. A gente teve aí com o ex-presidente Temer, sobre a alegação da necessidade de ajustes fiscais, o congelamento dos investimentos em saúde e educação no nosso país. E a gente enxergou o cerceamento das vagas de acesso à universidade, a partir de programas de financiamento. Eu imagino que nós tenhamos diminuído a quantidade de bolsas do FIES, por exemplo, da nossa Universidade Fivale, também drasticamente. Isso é verdade? Que caminhos a universidade está buscando para proporcionar que os alunos continuem podendo fazer seus cursos, ou que voltem, ou que tenham esse acesso à universidade? Rodrigo, esse é um tema muito importante. Talvez o nosso maior desafio na gestão da universidade hoje seja continuar garantindo o acesso e a permanência dos nossos alunos à universidade, uma universidade de qualidade. Não baixar a qualidade da universidade, não dá margem a que as pessoas optem pelo canto da sereia de procurarem alternativas mais baratas, mas que talvez não forneçam para eles as ferramentas, os instrumentos profissionais. E é o grande desafio nosso. Aquilo que me deixa mais triste na universidade é saber lá que um aluno cancelou por problema econômico. Muitas vezes... Não, deve ter sido um, professor. Não, são dezenas, são centenas. Isso me deixa muito triste, porque às vezes, o aluno ou perde o emprego, ou a família aumenta, não necessariamente porque ele tem um filho, mas porque algum parente mais próximo precisa daquela renda para a sua sobrevivência, ou ele tem dificuldade de fazer o pagamento, o financiamento. Isso me deixa muito triste, principalmente naqueles que já estão conosco e que chegam ao final do semestre, olha, não consigo continuar no semestre seguinte. Isso também impacta nos jovens que estão chegando na faixa etária dos 18, 17, 18, 19 anos e que às vezes prestam o vestibular, fazem o ingresso e que na hora de fazer a matrícula lá não conseguem pagar. Isso me deixa muito triste, porque realmente nos últimos anos tem diminuído muito a forma como a gente pode ajudar o aluno a concluir ou a ingressar na universidade. A universidade tem procurado encontrar caminhos próprios, financiamento próprio, a associação com entidades financeiras que fazem esse financiamento, mas ainda é um pouco duro. Eu acho que a gente não vai ter uma resposta, uma resolução desse problema a curto prazo, mas eu também faço desafios para as pessoas. A educação talvez seja aquele bem que as pessoas façam um investimento, a educação não é despesa, a educação é investimento, que ninguém vai lhes tirar. Talvez a gente faça o curso, esteja no curso, não veja uma melhoria no seu emprego, no seu salário naquele momento, mas logo ali adiante isso vai acontecer. O esforço também das pessoas para entrarem e o nosso esforço para tentar baratear, para tentar financiar, tem que trabalhar junto. Então, assim, não desanimem por essa falta de financiamento. Tentem, nos procurem, procurem as universidades. A gente tem procurado de toda forma fazer com que esses alunos tenham a permanência conosco. Agora, nós estamos estudando fortemente formas de financiar, de alongar. Já existem várias formas de alongar o financiamento, sendo financiamento próprio. Em vez de fazer o pagamento em 4, 5 anos, que é o tempo que faz o curso, faz um tempo maior. Ou agentes financeiros que tenham lá uma taxa menor. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Nós temos lá uma quantidade muito grande de bolsas. A FEVAR tem quase 20% dos seus alunos com bolsas de gratuidade. Mas a gente percebe que tem que ser mais criativo. Nós vamos ter que encontrar uma fórmula. Já que o Estado não consegue prover isso, mais uma vez a universidade e a iniciativa privada vão ter que desenvolver alguma coisa. Porque é uma pena deixar uma geração fora da universidade. O Brasil ainda é um país que tem poucas pessoas com curso superior completo. Se a gente compara com a Argentina, com o Chile, não estou nem comparando com os Estados Unidos e a Europa, ainda o índice de pessoas com ensino superior é muito pouco. Temos problema na educação básica? Temos. Temos que trabalhar para que as pessoas também tenham o acesso universalizado e de qualidade. Mas os níveis de acesso ao ensino superior ainda são baixos. E a gente aqui que tem uma responsabilidade comunitária, Rodrigo. A universidade não vive em função de lucro. Ela vive em função de dar retorno para a sociedade. Então ela tem que dar o retorno também na formação. E nós da FEVAR estão muito preocupados com isso, procurando encontrar alternativas. E a semana eu estive em Brasília cavocando, procurando alternativas que a gente possa trazer aqui para a nossa universidade. E essa questão do financiamento, do acesso, ele é prioritário. E a gente tem procurado trabalhar com muita força e nos dá muita tristeza quando a gente vê que o acesso é interrompido por uma questão financeira. É triste. O senhor falou em criatividade e aí me reporto naturalmente aos polos, esse desenvolvimento desse novo modelo, onde a universidade vai mais próximo a cada município aqui da nossa região, aonde a universidade se insere. São quantos polos nesse primeiro momento? São 10 polos. 10 polos. Todos os 10 estão funcionando já? Não, já estamos em implantação, Rodrigo. Estão sendo implantados. Exato. Como é que está funcionando isso, professor? O que é realmente uma tentativa da universidade ficar pertinho dos seus alunos? Exatamente. A FEVALI, durante muito tempo, optou por não avançar na questão do ensino digital, da educação à distância. Desde a nossa gestão, a gente... Tinha algumas cadeiras, alguns cursos... Não, isso continua existindo, mas agora a gente quer acelerar esse processo por várias questões. Primeiro, cada vez mais o uso intensivo de tecnologias é universalizado. As pessoas estão aí conectadas nos seus telefones, nos seus computadores. Então, essas tecnologias têm que estar disponíveis. Então, primeiro, é um processo interno. A gente está elevando o grau de tecnologias dentro das nossas disciplinas, dos nossos cursos. Ponto pacífico. Segundo, levar isso para uma experiência fora, da educação à distância. Então, estar mais próximo às comunidades. Parece bobagem, Rodrigo, mas assim, a gente tem olhado... Nós estamos perdendo alunos lá em Gramado, alunos lá em Sapiranga, alunos em Itacoara, alunos aqui em Esteio, São Sebastião do Caí, por várias questões. Por questões financeiras, por questões de tempo, por questões de deslocamento. Às vezes, vindo estudar em Novo Hamburgo, o aluno tem que sair, muitas vezes, num horário muito difícil da sua empresa, do seu trabalho. Ele tem que contratar uma van, ele precisa fazer um lanche. Então, muitas vezes, os custos disso também crescem. E a gente procurou, então, olhar onde estavam aqueles nossos alunos e por que nos deixaram. E fizemos uma estratégia de expansão da universidade. Então, não é as pessoas virem à universidade. A universidade ia ter as comunidades onde nós temos nossos alunos. E nós estamos implantando, então, polos de educação à distância. Os alunos vão optar, então, agora por cursos à distância, que poderão ser feitos em qualquer horário, no seu computador, no seu telefone, na sua mídia, com alguns encontros presenciais. Mas não é um polo onde a gente coloca umas cadeiras e uma televisão. Lá, a universidade vai estar presente. É um polo da universidade. A universidade está presente. O aluno que é matriculado num polo da Fevalha, em Gramado, Sapiranga, Esteio, ele está dentro da universidade. Ele tem acesso à qualidade da universidade. Ele vai, de vez em quando, ter atividades dentro do campus. É como se fosse uma extensão nossa. Levando a universidade mais perto num produto diferenciado, que é o Fevalha Digital. Mas sem abrir mão de duas coisas. Da qualidade e da proximidade. São nossos alunos e a gente tem muito carinho por eles. Levando mais perto, mundo afora. Porque estamos falando aí de mais de 70 instituições com as quais a Universidade do Fevalha tem uma relação muito próxima, tem acordo de cooperação. E muitos alunos nossos aqui fazendo extensões lá, fazendo etapas da sua graduação nessas mais diferentes universidades e instituições distribuídas por todo mundo. Perfeito, Rodrigo. Um aluno nosso, em qualquer polo nosso, em Gramado, em Esteio, em Sapiranga, em Campo Bom, ele não é um aluno de segunda classe. É um aluno de primeira classe. É um aluno que vai estar conectado a essas oportunidades da universidade. Não é porque está num polo que ele não vai ter a ligação que nós temos com vários países e com acesso aos intercâmbios. Pelo contrário, né? A gente vai ter um carinho bem especial por essas cidades que nos acolhem. E, Rodrigo, eu digo o seguinte, é muito bacana a gente chegar numa cidade e dizer olha, prefeito, olha, presidente da Associação Comercial, a universidade quer instalar uma unidade aqui. O carinho, as pessoas nos recebem bem, elas querem a universidade. E elas querem a universidade não porque é uma universidade, mas porque a gente tem um projeto diferenciado para esse aluno e para essa comunidade, um relacionamento diferente. Eu espero que a gente tenha sucesso e estamos implementando agora, a partir de janeiro, fevereiro e março, essa experiência. E, como todo início, ele é um início que, às vezes, o ritmo não é aquele que a gente espera, mas vamos estar presente em mais cidades no nosso vale. Também presente dentro do nosso Hospital Municipal de Novo Hamburgo? Sim, o curso de medicina que avança. Terceiro semestre. Uma boa notícia, nós tínhamos aí 60 vagas ano, agora passamos a ter 81 vagas ano. Já fizemos uma primeira visita do MEC, que avaliou o curso e ficou muito satisfeito com as instalações e com toda a estrutura que viu, nos autorizou mais 21 vagas. E nós lançamos o processo seletivo agora todas completas, felizmente, 100% de ocupação das vagas. Isso não vai nos dar uma possibilidade de, como no Hospital de Novo Hamburgo, inclusive em outros hospitais agora na região. A gente tem que trabalhar também para, além do hospital geral, a gente também trabalhar com outras unidades. Nós estamos iniciando um processo, é o terceiro semestre, então, a partir desse ano, a gente vai ter um trabalho mais aproximado com o hospital. Já começam a ocupar espaço nos nossos hospitais. Exatamente. Vamos ver os nossos acadêmicos ali ocupando esses espaços. Rodrigo, e assim, é uma coisa bacana, porque o convênio que a gente tem com a Prefeitura de Novo Hamburgo para a nossa presença no hospital não é uma presença apenas física. Nós vamos fazer investimentos no hospital. Nós temos uma contrapartida contratada com a Prefeitura de 10 milhões, onde nós vamos realizar... A gente quer trabalhar num prédio dentro da estrutura do hospital. Obviamente que é um prédio que também atende as necessidades dos alunos, que são residentes, que vão fazer o atendimento, mas também ajudando a Prefeitura em algumas áreas, como a UTI Neonatal e outros projetos, que a gente vai estar colaborando com a comunidade, não apenas com os estudantes de medicina, mas também com algumas infraestruturas. Isso é muito legal, porque as parcerias em qualquer nível, elas fazem as coisas acontecer e avançam mais rapidamente. O que é muito bem-vindo. O que é muito bem-vindo. Nosso hospital veterinário também está se tornando realidade este ano? Este ano vamos começar. O hospital veterinário está ligado ao curso de medicina veterinária e funciona no Campus 3. Para quem ainda não o conhece, lá em Campo Bom, onde funcionava o Parque Tecnológico, agora nós temos um campus universitário com curso de medicina veterinária. E ontem ainda analisávamos lá a proposta do hospital. Ele começa a sair do chão este ano. Um hospital muito interessante. Vai estar à disposição da comunidade e vai transformar muito a realidade dos nossos animais na região. 50 anos de Universidade de Fervalho. O senhor esperava estar à frente dessa universidade nessa data tão simbólica assim? Pois é. Os números redondos nos cativam. 20, 30, 10, 50, né? É um privilégio. É quem se diz aqui entra mais com a história, né, professor? É um privilégio estar na gestão da universidade. Esse é um ano especial para a gente. A gente olha lá a criação da ASPEUR e que deu origem à Fervale. Foi um movimento muito bacana. É um movimento comunitário de pessoas que queriam educação para os seus filhos. Queriam que os seus filhos tivessem o acesso a uma educação superior. Então, é um movimento que a gente tem que respeitar muito, né? Não é uma empresa comercial que se instala aqui e comece a explorar. É um negócio que sai de dentro para fora, né? Pessoas da comunidade se juntam e dizem, nós vamos investir e vamos trabalhar para criar cursos superiores. Isso tem que ser respeitado. E eu fico muito honrado de estar à frente da universidade no momento que eu me lembro há 50 anos, né? É um negócio muito bacana lá na década de 60. E parabéns aí aos fundadores da ASPEUR-Fervale e que a gente consiga nessa gestão honrar esse passado maravilhoso de todo mundo que trabalhou na ASPEUR e na Fervale em prol da comunidade de Novo Hamburgo e agora do Vale dos Sinos. Talvez justifique a força e a pujança dessa nossa universidade de Fervale. Pois é, Rodrigo. É assim. Eu acho que existem momentos de aproximação e afastamento, mas a nossa gestão quer se aproximar cada vez mais da comunidade, né? Dar respostas, estar presente, não ser uma coisa muito fechada. A universidade é da comunidade. Ela é comunitária. Então, a gente tem que estar presente nos momentos bons, nos momentos ruins, nas coisas boas e nas coisas, às vezes, que não são tão boas. Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns para a nossa universidade. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Sei que as agendas, às vezes, não são favoráveis, mas a gente está aí à disposição. Demora, às vezes, um dia ou outro para a gente ajustar, mas o senhor está sempre muito próximo. É sinal que a gente circula, estamos trabalhando, correndo atrás do prejuízo. E a gente avalia e vibra exatamente por conta disso. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E a gente utiliza sempre a nossa Vale TV para conversar com a nossa comunidade. Hoje, numa conversa de peso, o nosso reitor da nossa Universidade, Fê Vale, professor Kleber Prodanov. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão. E a gente utiliza o nosso reitor da nossa Vale TV.